Eu construí duas casas, uma casa pequena para minha avó e uma casa grande para nós e vou fazer um campo. Para mim, eu arrumei muito para nós brincar de bola. Aqui se fez uma colonização implacável como qualquer colonização. Então você acaba formando três raças tristes com uma grande vocação de melancolia e que resulta em um dos povos mais alegres do mundo. E onde é que ele exprime esse sentimento todo? Acho que a coisa mais difícil é ser me ver triste. O time é religião. Dançando e jogando futebol. Jogando futebol e cantando. Jogando futebol e cantando. Jogando futebol e cantando. E aí